1, 2, 3, 3, levo, pulado, 1, 2, 3, E aí, o забoletado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, parceiro Segura. Um, dois, três. Um, quatro. Um, três. Maravilha. Um, dois, três. Um, três. Vem, aliás. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Um. Tchau.